Muito bem, estamos com o professor Charleston Luípe, vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura de Paz em Londrina, o COMPAS. Boa tarde, Charleston. Tudo bem? Boa tarde, Militão. Boa tarde, Militão. Boa tarde, os telespectadores. Estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre a campanha da paz e como é que ela continua caminhando em Londrina, avançando sempre. Aliás, esse ano, mostra aqui o cartaz, foi um sucesso, né, Charleston? Foi um grande evento, né, nós tivemos lá muitos jovens, tivemos a participação, além do Clube Aventureiros do Amanhecer, do Grupo Escoteiro Verde Vale, do Clube de Desbravadores Vital Brasil, o Capítulo Londrina da Ordem Bimolei e os pioneiros de châncias que estiveram também participando com a gente nesse grande encontro pela paz e os embaixadores da paz, né, que são os representantes das escolas públicas, né, tivemos aí um fato bem pitoresco, acho eu, tivemos 19 escolas estaduais, embaixadores, né, representantes de 19 escolas, de 19 escolas estaduais e apenas representantes de duas escolas municipais. Eu acho que até pelo processo eleitoral e tudo isso, nós tivemos, infelizmente, esse ano, uma pequena adesão das escolas municipais, mas eu acho que para o ano que vem, com o terceiro encontro pela paz, dentro da Semana da Paz, nós vamos ter aí, né, 40 escolas estaduais e 40 escolas municipais, vamos ter um evento gigantesco. Teve também o abraço no lago, né? Tivemos dia, no sábado, o abraço grátis no Calçadão, no domingo tivemos o abraço no Lago Igapó, tivemos durante a semana o lançamento do livro da paz, que a gente faz tudo há 10 anos lá, lá no shopping Catuaí, tivemos a noite de cultura de paz, que foi lá na Nova Aliança, visto que o Ouro Verde, infelizmente, pegou fogo, mas, assim, foram 28 eventos em uma semana, tivemos a exposição no Shopping Quintino também. Você foi em todos? Quase, tentei, tínhamos muitos eventos com a PUC, com a Unopar, com a UEL, então, assim, foram com o próprio SESI, então, assim, foram 28 eventos de uma semana, a gente tentou acompanhar, eu, o Luiz Cláudio, a Leireuzita, né, todos nós tivemos juntos, então, para poder acompanhar esses eventos na semana da paz, além das escolas que fizeram as suas caminhadas pela paz também, né, e aí eles vão informando a gente, ah, né, no bairro tal, no bairro tal, a gente fez uma caminhada pela paz, e aí a gente acaba, então, assim, oficiais foram 28 eventos, ao todo, possivelmente, mais de 50 eventos na semana da paz. Vamos mostrar esse cartaz aqui, que ainda tem um evento, que é o concurso de cartazes, né? Concurso de cartazes do Lions, ainda está, né, www.lionsclub.org, Então, se você, menino ou menina, de 12 a 13 anos, né, procure a direção da escola para fazer a inscrição no concurso, escola municipal, estadual, particular, né, procure, então, a direção da escola para a escola entrar no site e fazer a sua inscrição para o concurso de cartazes. Estou vendo aqui que tem prêmio em dinheiro até, né? Tem, tem, tem bons prêmios, temos feito, temos conseguido apoio de várias empresas, né, nós temos aí, né, pegando aqui, fazendo o marketing aqui. Pode falar. A Lablon, Laboratórios, a Máximos Assistencial, o Sescap Londrina, Sindicato Rural Patronal, né, entre outras empresas que têm apoiado as campanhas, né, da Semana da Paz, né, então, a gente está tendo um apoio muito grande. As pessoas estão vendo que realmente é importante, né, a questão. Se nós tivermos, estamos aí na Semana do Dia das Crianças, coisa importante de estar falando, arma não é brinquedos, nós estamos com a campanha do selo ainda, empresas que queiram o selo do Conselho Municipal de Cultura e de Paz, podem entrar em contato com a gente, nós vamos estar fazendo a Blitz essa semana nas empresas, mas nós temos em Londrina, infelizmente nós temos apenas, ou felizmente temos apenas uma empresa que ainda não se adequou à lei, a gente não vê mais venda de brinquedos em Londrina, né, então nós estamos nessa campanha de, principalmente agora que é a Semana do Dia das Crianças, incentivando os pais a comprarem brinquedos educativos, nós temos o jogo também, saiu agora, o jogo do Londrina Paziano, que você pode acessar pela internet, é gratuito, né, para quem tem Android no celular já pode baixar, né, para que as crianças, a gente tem que mudar essa questão dos nossos heróis, né, porque o nosso herói é sempre o cara que mata o outro, que destrói, a gente tem que mudar um pouco, o nosso herói tem que salvar o planeta, ele tem essa coisa de brincar, de dar tiro no amiguinho, a gente tinha armas que disparavam bala, então assim, a criança brincava de colocar uma arma na própria boca e ficar disparando bala dentro da própria boca, olha que coisa... É horrorosa. 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 Então a gente tem que parar... Mal gosto, né, mal gosto. De mal gosto, então a gente tem que mudar esse conceito, se nós tivermos mais carinho, mais abraço aos pais, abraçando os filhos, mais abraço, mais beijo, nós vamos ter mais carinho, vamos ter automaticamente menos violência, né, então a gente precisa parar com essa coisa de vender armas de brinquedo. Inclusive, tema da Copa 2014, né, por um Brasil sem armas, sem drogas, sem racismo e sem violência, né, o Conselho Municipal de Cultura de Passos está levando para Brasília, tentando transformar a lei municipal em federal, para não comercializar, para não importar arma de brinquedo no Brasil. Nós queremos chegar em 2014 na Copa e dizer para o mundo que o Brasil é um país onde não se brinca com armas de brinquedo. Maravilha, hein? Além disso, você tem mais alguma coisa aí do compás, não? Do compás. Pode falar. Aqui a gente vai... Acho que só agradecer ao Núcleo de Educação, né, a Lúcia Cortes, que tem apoiado as campanhas, tanto dos embaixadores da Paz, quanto dos aventureiros do Amanhecer, e as campanhas do Conselho Municipal de Cultura, dentro das escolas estaduais, né, a gente tem um apoio bastante grande. Agradecer ao Grupo Marista, né, que cede gentilmente a chácara, onde é feito o encontro, o irmão Fábio Betoni, o que com os voluntários, o Asis, o Rotaractas, são muitas entidades que se agrupam nessa ideia do Conselho Municipal de Cultura de Paz. Bom, e o Clube Aventureiros do Amanhecer, tem dois minutinhos, explica pra gente como é que ele está, quantos estudantes, que são estudantes que participam lá. E é uma das poucas iniciativas que premia os bons alunos, não é isso? Não é o mau aluno, é o bom aluno. É, dentro dessa ideia ainda, né, criou-se no Brasil um conceito de que é errado fazer certo. Então, que é o texto que está ali no Precisa de Heróis, né, que é esse texto. É, o mau aluno, ele não estuda, não faz tarefa, xinga a professora, quebra a sala de aula e ganha escolhinha de futebol, natação, capoeira. E muitas vezes o bom aluno, ele não ganha nada. É verdade. Qual que é a vantagem dele fazer as coisas certas? E muitas vezes o pai, os pais não têm dinheiro pra pagar uma oficina de caiaque, uma oficina de flauta, né, uma oficina de culinária, um acampamento. Então, a ideia do Clube Aventureiros do Amanhecer é reforço positivo, né. Então, assim, se o seu filho, ele é um bom aluno, se ele tem boas notas, ele merece participar desses eventos, desses passeios. Então, é uma premiação para os bons alunos. Parque Arthur Thomas, todos os sábados de manhã, de 8 às 12, estamos lá trabalhando com as crianças, temos hoje 22 crianças, podemos ter mais, temos o apoio da PUC, que é a sede dos voluntários, que ajudam a trabalhar com as crianças. Então, é um trabalho bastante interessante que a gente faz. Mas tem que ser bom de nota. Porque, assim, o bom aluno, ele é muito bom na hora de passar cola, mas na hora de ir para a festa, ninguém chama, né. É um estranho, esquisito, nerd, diminutro. Ele também é discriminado. Também existe uma discriminação. O bullying. O famoso bullying. É, tem um bullying extrema. As crianças, elas têm vergonha de tirar 10 em matemática, de ter 9 e meia em ciências. É verdade. Entendeu? Então, assim, criou-se uma cultura estranha. Tem que ser bagunceiro. Tem que ser bagunceiro. Porque, assim, se você for bom aluno, você, ah, não, é esquisito. Ah, entendeu? Então, a gente quer trabalhar nesse outro extremo. E para fazer contato com vocês, tanto com o Compasso, como com o Clube Aventureiros do Amanhecer. A internet, hoje é Google, entrou no Google, Clube Aventureiros do Amanhecer, ou o Conselho Municipal de Cultura de Paz. Dá para saber tudo. Dá para achar tudo. Tem Google, tem Facebook, tem YouTube, tem uma série de coisas. Particularmente, os Aventureiros do Amanhecer, pelo telefone do Hélio, o 33367064 ou o 33377923. Pode estar falando com o Hélio, lá também no Clube Aventureiros do Amanhecer. Maravilha. E, encerrando? Encerrando. Encerrando, Roseli, meu amor, feliz aniversário, te amo muito. Sua esposa? Minha esposa fazendo aniversário hoje. Parabéns. Atrás de todo grande homem, tem uma grande mulher. Opa! Sem essa mulher, esses eventos todos, Aventureiros do Amanhecer, Demolê, Conselho de Paz, Conselho, tudo que eu faço, meu amor, te amo do fundo do meu coração, você é a minha inspiração e o meu apoio. E hoje tem bolo, hein? E hoje tem bolo. Tem festa hoje à noite. Obrigado, Charles, o que eu faço? Bom trabalho. Um abraço. Vamos para o intervalo. Já voltamos.